Escute, meu chapa, um poeta não se faz com versos, é o risco, é estar sempre a perigo, sem medo, é inventar o perigo e estar sempre recriando dificuldades, pelo menos maiores, é destruir a linguagem e explodir com ela, sabendo, perigoso, divino, maravilhoso. Sonjo todo mundo, veio ler a minha mão. Caetano virou para mim e disse, olha, esse disco não é meu, nem de fulano, nem de cedo, é de um grupo. Tropicalismo é você fazer o que você está com mais necessidade, é a liberdade, o exercício de liberdade. Mesmo com aquele jeito doce dele e tudo isso, ele dizia assim, não, às vezes tem vontade de acabar com tudo. Um poeta desfolha a bandeira e amanhã tropical se inicia, resplandente, calente, fagueira, num calor gira só com alegria, na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia.